Bom, vocês estão ligados que os Tots da Premier League saíram, e eu quero muito pegar o Haaland. Vamos tentar hoje, rapaziada, juntos aqui. Vamos tentar montar talvez três times atrás do Haalandinho Tots. Começando aqui com o Riberi, vai ser banco. Peguei uma Tati que tem dois atacantes, porque o Haaland é atacante. Então assim, já poderia vir agora, toma. Mas não veio. Donniei não vai liberar assim fácil, que Donniei tem que conversar aqui, ó. No pé do ouvido pra ela liberar alguma coisa. Vou pegar aqui o Berbatov, será? Ou o Ossirain. Ossirain é o melhor deles, né? Mas não tem playstyle plus. Vou pegar o Berbatov. Vai, já me traz o Haaland agora e acabou-se. Até que bons jogadores, mas sem Haaland. Tem o famoso Moucoco, tem o Apop, tem o Danjuma, tem o Tevis. Eu vou pegar aqui, mano, o Danjuma. Bom, se aparecer outros Tots, também vai ser legal. Mas tá difícil, hein? Por enquanto, nenhum Tots apareceu aqui. Deu uma manada, nem cheiro. Sem cheiro de Tots. Opa, mas aí veio um Tots, tá? Que é da, sei lá, segunda e terceira divisão do campeonato inglês. Porém, segundo, ó, tá aqui, ó. Temos a Itana, a deusa melhor do mundo. A Itana Momate entra no time. Rapaziada, não esqueça de deixar o like e se inscrever também, tá? Dá uma olhadinha pra ver se você tá inscrito. Se você não tiver, faça isso. É de graça e ajuda bastante. Ramírez? Então a gente tem um trio de meio campo aqui interessante. E, pra quem pergunta, do Rumo ao Estrelato, seis horas e hoje tá imperdível. Temos o Ranco. Interessante esse Ranco aqui. Deixa ele aí. Tots. Estamos, por enquanto, com Tots no time. E agora vai ser o Sanches. Vem comigo, que agora eu vou falar sobre o nosso patrocinador. Porém, ele é pra maior de 18 anos. Então, se você não tem, você é obrigado a pular essa parte. Pula aí. Vem comigo, que a gente tem o famoso joguinho aqui, Crash. Que é basicamente o jogo do gráfico. Ele vai subindo e subindo. Ele crashou em 11.47 e eu não tava participando. Eu tô com 3.861. Vamos botar aqui 1.200 e vamos começar o jogo. Cara, você tem que parar antes do gráfico crashar. E cada vez que ele sobe mais, ele vai multiplicando mais. Ó, um 2x já me faria feliz, tá? Lembrando, sempre muita responsabilidade e consciência. O foco aqui é entretenimento. Crashou. Crashou, que pena, mano. Eu tava sonhando com 2x aí e depois já tava sonhando com 3x, né? Voltei mais 1.200. Vamos ver se a gente tem a sorte agora nessa rodada. E qualquer problema que vocês estiverem com a plataforma, vocês podem acessar via celular ou computador o site e entrar em contato com o suporte, tá? Eles atendem vocês 24 horas durante 7 horas na semana e eles vão ajudar vocês. 2x quebrou, quebrou, quebrou. Hum, de novo, velho. De novo por ali. Botei 1.200. Vambora. Vai, sobe. Sobe, amiguinho, sobe. Vamos subindo. Bora, 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 bora. De novo batemos 2x. Boa. Beleza. Tá indo bem, tá indo bem. Caramba, velho. Tá indo lindo demais. Retirei. Eu retirei, ganhei 5.364, acabei com 5.625, a gente recuperou e saímos bem. Saímos bem. Então, rapaziada, é isso. Tô feliz aqui. Lembrando que você pode fazer o depósito de apenas 1 real e você pode fazer saque e depósito via Pix, ficando mais simples e rápido pra todo mundo. Se você usar esse cupom LUC no link que tá na descrição, você pode ganhar um bônus de até 1.000 reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Então fica a dica aí. Outra coisa importante, hein? Sempre muita consciência e responsabilidade. Não esqueça disso. Na lateral esquerda, call. Deixa o call aqui. Cara, mas Tots da Premier League por enquanto não apareceu nenhum, tá? Estamos zerados. E o último draft que eu fiz, cara, eu peguei 4 Tots e veio da Premier League. Mas por enquanto estamos zerados. Beleza. Quem sabe o banco nos ajuda. Goleiro. Não ajudou. Então traz aqui. Vamos lá. Zagueiro, hein? Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Lateral. Vou pegar o carequinha aqui. A gente precisa de um zagueiro lateral direito, né? Ô, louco. O Cafuzinho sempre aparece, né? Tem aquela cartinha dele que é melhor, mas essa aqui também é bem-vinda. Tots da Premier League. Pra essa tática tá bloqueado. Já vimos que essa tática não está com nada. Cara, tá horrível, na verdade, hein? Vou falar bem a real pra vocês, hein? A Donnie está segurando Raul. Esse Raul é brabo, velho. Cara, se o adversário joga com esse Raul, eu vou tomar uma olhada de certeza. Esse Raul parece que quando ele vê que vai enfrentar o meu time, ele vira o Pelé. 97. É brabo. Essa também é braba também, hein? Que isso, mano? O meio campo tá bom, né? Mas Tots que é bom nada, velho. Ó, Barnes. O time não tá ruim, né? Precisava de um zagueiro melhor. Uh, pera lá. Aí mandou umas coisas brilhosas aqui. Maravilhosa. Tem o Messi. O Messi sempre aparece, seria interessante botar de meio campo ofensivo. Esse Nani eu não testei ainda. Queria muito, mas não vai ser hoje o dia. Ah, dá até pra botar ele no time, né? É que assim, eu não sei se eu vou jogar com esse time. Só vou jogar se aparecer ali o Haaland. Aquelas últimas duas cartinhas que falta a gente tirar. Então, a escolha mais inteligente seria o Marquinhos pra melhorar a zaga. Eu vou fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Se aparecer o Haaland aqui, vai dar muito certo isso. Não. É, eu sabia que não ia aparecer. Agora. Será? Será? Pelé, ô louco. Olha. Mano, não foi ruim não, tá? Mano, imagina se aparecesse o Haaland aqui, ó. Ia encaixar de uma maneira absurda. Mas vamos montar mais um time. Ó, vamos olhar as táticas aqui juntos, tá? Talvez, talvez... Essa aqui. 4-4-2. Padrão. Sem inventar muita coisa. Vamos lá. Já começamos aqui com atacantes, mas não é o que a gente tá pensando. Vou pegar o Kocha que é meio campo. Deixei ele de meio campo ali errado mesmo. Primeiro atacante. Não foi ruim, hein? Vamos, Persi. E o Henry? Henry. Agora vai Haaland, 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 Haaland. Caramba, Stoichkov. É isso? Stoichkov? Mano, 2-94. Ataque pesado. Esse Stoichkov eu nunca joguei. Com essa cartinha dele, não que eu lembre. Que cartinha absurda, hein? Henry, Stoichkov. Vamos embora. Bom, Haaland no time titular já não vai dar. Eita. Tá brabo esse time. Putejas ali de meio campo central. Meio campo direito. Temos esse Williams, que corre bastante, ajuda bem. E na esquerda, bom e velho de inolá, né? Deixa ele aqui. Nunca tirei aquela cartinha nova que saiu dele. Nem lembro qual é. Golazo, eu acho. Ashley Cole. Porém, a bom pastor vai roubar a vaga dele. E agora na zaga. Será que vem já um totes? Uh-uh. Acho que hoje a zaga tá com azar, hein? Segundo zagueiro. Já vem um totes agora? Ei, o Alaia Aleixandri. Aleixandri. Não sei como fala o nome dela, mas ó. Do campeonato inglês feminino. Chama Barclays Women's. E ela tem aqui um ritmo interessante, defesa e físico. E tem três playstyle plus, né? Que é pasqueado, cercar e interceptação. Baita zagueirinha, deixa ela aqui. Já na direita. Pedro Porro. Temos o Molina. Vamos de Porro. A base do time tá boa. Ainda vem o Alisson, mas temos o nosso bom e velho Yashin. Tá faltando o Haaland. Tá faltando o Haalandinho. Ó, tem o Cacilhas também. Um zagueiro bom aqui já deixa a linha defensiva pronta. Não foi o caso agora. Vamos botar o Gozens, um zagueiro do Nier. Nossa, mas mandou muito. Mandou muito. A dupla de zaga tá perfeita. Cara, ia aparecer Tots da Premier agora. Ih, rapaz. Não é que apareceu o Rice 96? Mano, a cartinha dele é muito braba. Só pra você ter uma ideia, o Haaland, que é um dos mais tops junto com o Van Dijk, é 97. Então ele tá ali perto dos tops, dos Tots da Premier League. Rice, brabíssimo. Tudo acima de 90, tirando finalização. E ele tem aqui, ó, barreira, interceptação e incansável, além de dedicação alta na defesa. Mano, essa cartinha aqui é monstra. E olha como fecha bem o nosso meio campo. Coisa linda, tá? Ah, vamos lá. Continuamos. Outro Tots interessante da Barclays, né, feminina. Mano, essa ramp também é uma das tops. Brabíssimo, ritmo 99. Mano, essa jogadora deve ser um absurdo. Tic-tac, passe GPS, tem um foguetinho aqui também, pé de vento. Deixa ela lá no lugar do Ginolá. Roubou a vaga do Ginolá ou do Williams. Do Williams. Roubou a vaga do Williams. Ela chuta com a perna direita ou a esquerda? Deixa eu ver aqui. A perna dela boa é a esquerda. E como ela tem o Playstyle Plus de cruzamento, interessante é botar ela lá na esquerda mesmo. Mas deixa ela ali por enquanto. Veio o Raulzinho ainda pra alegrar todo mundo. Mas o nosso grande Haaland, que é bom, nada. Bora, manda o Haaland. Manda o Haaland. Por favor, Donny. Por favor, mano, vai fechar com chave. Se mandar o Haaland, vai fechar com chave de ouro isso aqui, velho. Tá vindo os caras bons, sim. Mas é o Haaland, Tots. Ou o Van Dijk. De balinha no 89. Faltam três cartinhas. É só o Haaland e eu corro pro abraço. Benzema. Já tô cansado de ver esse Benzema aqui. Vamos lá. Ai, Puskas, 96 ainda. Que isso? Roubaria a vaga. Acho que dois dois de cove aqui, hein. Caramba. O ataque tá nervoso, velho. E agora? Ô, louco. Mandou um N com Q. Ainda é Tots também, cara. E esse Dias, 93. Que isso? Vamos lá. O N com Q joga de S.A. Joga de meio campo ofensivo e ataque. Olhando bem pro nosso time, ele não teria vaga. O Dias teria vaga. Teria muita vaga. Então vamos pegar o Dias e ele entraria aqui, ó. Caramba. O time ficou nervoso. Que isso? Olha, amigos. Dá pra sonhar com 94, como eu falei. Porque provavelmente isso aqui foi quase. Tá quase o 94. Que de massa, mano. Meu Deus. Bom. O Hala não veio e eu montei dois times. Mas eu não tenho como rejeitar esse time também, tá? Deixa eu ver se eu consigo fechar entrosamento 100%. Vou pegar o Rafa Benítez. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos olhar aqui o resumo desse draft. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Absurdo. Puskas. Rice. A Ramp. Uma pá de gente boa. Pra gente ganhar o máximo possível de entrosamento, a gente faz o seguinte, então. Bota o Ginola titular e depois tira ele e bota o Dias no time titular de novo. Ai, que time, mano. Que time absurdo. Vamos ver o time do nosso adversário. Tem a Greenwood, que é Tots, Braba, Messi, Ronaldo, Zidane e um time em responsa, vai. Vamos ver se o nosso time vai funcionar bem. Já deu pra ver o cara é bom, hein. Que rapaz. Boa, bom pastor. Ó, vamos tirar o Ginola e vamos botar o Dias aqui pra dar uma correria absurda. Cuidado, bom pastor. Ninguém deu o bote. 1x0 pra ele. Nada diferente do normal e tomando gol no início, né, gente? Boa, Dias. Vai embora, Dias. O Dias é rápido, mano. Opa, a Cafu ali foi bem, né? Mas se ele... Mano, eu chego um pouquinho atrasado, daria a pênalti. Tem uma ria aqui na cabeça. Escanteio, eu acho, hein. Escanteio. Oxi, o que foi isso? A bola foi com ele. Vai, Puskas. Vai, Puskas. Ai, catou lá. Escanteio. O Henry, por enquanto, não consigo ganhar. Que isso, quase gol contra, mano. Olha isso. Ele ficou com a bola... Agora eu fui seco. Vai correr com o Messi aqui, ó. Dessa, foi bem. O Pastor cruzou Puskas. Mano, eu mandei chutar. Eu mandei chutar. O que ele fez? É maluco. Vai, Dias. Nossa, finalmente. Já podia ter feito antes, mas o Henry mandou a braba agora. Um a um. Bom jogar do Dias também, hein. Vai atrás, vai atrás. Boa, Yashinzinho. Puskas. Defesa segura. O cruzamento parecia bom, mas o goleiro ficou bem. Tapou bem, hein. Jogou do Dias. Lança por cima. Aí, Alexia Puteias. Aqui o Dias, ó. Rola na Pompastor. Buskas. Pompastor recebe o passe. Ficou jogada. Ah, lá, ó. Vamos virar o jogo. Isso. Bom, Pastor. Dei dois na marcação, foi mal. Tem a bola do Dias. Ficou atrás. Puskas. Travado na hora do chute. Ronaldo Fenômeno. Bola pro Messi. Ai, o meio todo aberto. Não. A gente tá melhor na partida, mas... Estamos pecando muito na marcação. O time não tá encaixadinho ali atrás. Dois a um. Ó, de novo. A zaga... Cara, a zaga tá muito mal. Yashin fez uma defesa. Finalmente também. Peraí. O Pompastor escapou. Vem, vem comigo. Boa jogada. Vai embora, vai embora. Tem ninguém na área, mano. Aí. Ai, não. Mais um gol perdido. Rapaz, escapou fácil. Boa. Boa bola. Mais uma oportunidade. Mano, eu chego fácil, mas eu tô errando ali na hora de dar o último passe. Não pode. Ah, não. Boa. Boa, boa, boa. Vai, Puskas. Acorda pra vida, mano. Puskas tá travadão, velho. Vambora. Vem, bola. Ele quase perdeu. Ele quase perdeu. Ele queria perder. Mas empatamos. Puskas. Puskas tá meio zoado nesse jogo. Não sei o que tá acontecendo com ele, não. Ele bateu ali, ó. O goleiro pegou. Quase pegou, velho. Boa, Ren. Boa jogada. Boa jogada. Puskas tentou. Puskas tá zoado hoje, mano. Era um chute ali e gol. Sério que a gente vai tomar um gol assim? Meu Deus, mano. Sério, sério. Tem alguma coisa estranha nesse jogo hoje, mano. Os jogadores, você manda fazer, eles estão, sei lá, estão com delay, não sei. Estão travados, mano. Cara, o Nesta tentando dar o bote ali. O Nesta cercando que nem um pateta. Ó, ó lá, ó lá. Para. Depois que ele deu o bote. Boa jogada. Ai, não. Era o Anri, essa bola. Bate cruzado. Boa, Puskas. Tira essa... Essa nhaca. Tá maluco. Jogo tenebroso. Ó o Puskas no meio. Boa, Puskas. Boa, Puskas. Boa, Puskas. Nossa, viramos. Está merecendo, velho. Está merecendo. O que é isso? Jogo estranho demais. O Anri brilhou agora, mas o Puskas mandou bem. Pronto. Posso retirar toda a minha reclamação do Puskas. O cara erra e dá certo. Está vendo? Ele errou ali. O lance deu certo, mano. De novo. Eu roubo a bola. A bola fica com ele. Ó. Roubei a bola. Ele vai fazer o gol. Claro, ninguém vai chegar. Boa, Yashin. Boa, Ramp. Ela tem a bola dominada. Vai descendo para o Otávio. Foi jogado. É nóis. Anri não deu. Toma. Vai lá, buscar lá no fundo, galerinho. Vai lá, ó. Aqui a bola, ó. Aqui para você, ó. Ah, desistiu, meu amigo. Estava sendo ajudado até o talo pela Doniê e agora desiste. Beleza. Olha isso, mano. Dobro de finalização, mais posse de bola. Mas o jogo teve que ser esse perrengue todo. Alisson Tots. É o único Tots, mas é o brabo, né? Mas aí, tem vários jogadores bons, né? O time do cara está bom. As duas equipes têm qualidade para fazer um bom jogo. Ai, bola nas costas do... Sem comentários. Boa bola para a Ramp, mas dormindo mal, né? Vai, Ramp. Ai, já é quase. Ah, o passe errado. Quebrou o time. Para fazer o gol. Ah, não, mano. Todo chute vai ser gol assim? Cara, com a marcação em cima dele. Só cercando ali, porque não precisava dar o bote. Ele chutou com a marcação em cima e a Xinha aceitou. Que isso. Faz o gol. Pega lá, Alisson. Boa, 2x1. Finalmente. Oh, Messi. 3x1. 3x1. Esse jogo aqui, acho que já era, hein? Esse aqui não vai dar, não. Está difícil. Outra boa bola. Cara, impressionante. O Yashin não consegue pegar uma, velho. Cara, que isso. Meu Deus. O que esse Paulo Futre tem, cara? Está bugado esse jogador. Ah, não. Paulo Futre, não. Ele está... Olha o gol. 6x2. Mais um golzinho. Mais um gol, Henry. Boa. 6x3. Vai. Estamos chegando. De trator, lento. Mas estamos chegando. Não é possível que esse cara não está com o Hacking. Sério, mano. De chute. Deve ter alguma coisa. Não é possível, mano. Espera, espera, espera. Gol. Leada. São quatro gols de vantagem. Para fazer. Gol. 7x4. 7x4. 7x5. 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 Vamos lá. Estamos no jogo. Para do goleiro. Olha só o rebote. Ah, mano. Algo que a gente toma. Eu tentando selecionar o Rice. Eu vi que a bola ia ali, tentando selecionar o Rice. Não. Não deu. Por quê? Não sei. Está muito estranho. Cara, não seja bom. Ele é muito bom. Mas algumas coisas estão acontecendo. Cara. Olha isso. Sem contar que geralmente muda automático para o jogador aonde a bola vai, né? E não mudou. Eu tentando mudar também não consegui selecionar o Rice. O Rice está bugado nesse jogo, mano. Não, sério. Não tem como. Ele está bugado. 8x6. Foi um jogo para lá de estranho. Tudo que ele chutava era certeiro no gol. Estava muito estranho. Umas bolas ali também que eu selecionava os meus jogadores. Ih, caiu o servidor. Cara, o que aconteceu aqui, mano? Esse jogo foi muito estranho. O servidor caiu no final. Às vezes eu acho que tem bugador, tá? Eu sei que eu já li que tinha o pessoal do computador que fazia uns bugs e os jogadores ficavam tudo 9x9. O pessoal que joga no computador. Eu não duvido que esse cara era um desses. Eu nem sei se ele estava jogando no computador. Mas, cara, todos os chutes deles eram certeiros no gol de uma maneira, assim, absurda. O Yashin não conseguiu defender uma, velho. Olha só. Depois que acabou o jogo, deu aqui um servidor desconectado. Vocês viram aqui comigo, né? Estou gravando aqui. E deu derrota para mim como se eu estivesse desconectado. Cara, isso aí foi treta. Esse jogo teve treta, certeza. Teve uma tretinha ali. Sei lá, o amigo devia estar usando alguma coisa aí porque puro não estava. Eu sei que o cara jogava bem. Mas, todos os chutes e da maneira que foram, tipo assim, absurdamente perfeitos. Muito estranho. 5x3 contou como 3x0. Foi um 8x6, né? Enfim, rapaziada. Triste. Triste. O time estava bom. Mas, queremos o Haaland Tots. E vamos caçar ele. Ah, Hamp. Testei braba. Rice, achei ele meio zoado. Mas, eu não sei se o jogo não estava ajudando ele. Porque ele estava, pareceu um pateta ali no meio do campo do nosso time. E a carta dele é absurda. Quero outro. Tots, essa zagueira também achei boa. Achei boa a nossa zagueira. Só achei meio estranho mesmo aqui. Os jogos foram, sei lá. Está acontecendo alguma coisa nesse servidor hoje aí. E o cara ali, o segundo time, não estava puro. É isso. Tomou suco. Tamo junto. E até mais.